Tango de couro 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 Escolho onde quer E o rio Chico é sincera Não lhe deixe que eu quero Só se o Chico é Canta dança É fantasia O cara é cor Porquê ver O meu cara é esperança É cor do mar E é o pássaro da dança Que nós vamos lá Em Brasil O meu cara é branco A cor da noiva no altar O meu cara é ardente Com o enxalto do sol E o pássaro do sol E o pássaro O meu cara é ardente Com o enxalto do sol E o pássaro E o pássaro E o pássaro Agora vamos vender o coração Será que alguém compra? Acho que é melhor dar o coração É E há algum tempo já vivi Com a vida aprendi Não vale a pena viver E por desgraça conheço E vejo que não é isso Estar no mundo a sofrer Inovação da solidão Nenhum coração Nada poder alcançar Viver e vivo ou sofrer Solo nada vou dizer Pois nada posso mudar Ok vamos lá O ouvem que o meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu fico a desesperar, hoje eu vivo vivo sem nada, mas vou deixar de sofrer Podem ter minha impressão, meu amor, meu paixão, que os mar tenho a perder Eu fico a desesperar, hoje eu vivo vivo sem nada, mas vou deixar de sofrer Agora vamos acelerar um pouco, pode ser? É que vamos lá 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 Então pessoal, e agora vamos a mais uma Acho que vocês vão gostar, está bem? Vai lá Vai 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 Viva valha Viva valha Viva valha Esta agora é mais legal, mas toda a gente vai dançar Viva valha Viva valha Viva valha Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te falar Pois, por ele, eu tenho medo de me louvar Te deixo feliz, mas te olhando eu fico louco Pois, por ele, eu te encarar com o Senhor Te amo, mas viva, fugir desse amor Não mata a vida, caralho Quero esquecer, mas eu vejo você Coração disparar Por isso, eu não quero nem te ouvir, nem te olhar É o melhor continuar com o chão Não posso voltar, nem te amar Mas eu te amo Uau! 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 Música Por isso eu não quero nem te ouvir, nem te olhar Melhor continuar com os tambores Não posso voltar, deixe-me livre de te amar Mas eu te amo Música Fica na sombra Morindo no ar Um animal toda No pé do ar Eu saio dos teus olhos Eu volto pelo chão Sei que um amor que queima Magia negra Se descer Como uma deusa Você se manda Nas coisas que você me diz Me levam a ler Tão perto das letras Tão longe do fim A fim de dividir no fundo do prazer O amor e o poder Eu saio dos teus olhos Eu volto pelo chão Eu volto pelo chão As coisas que você me diz As coisas que você me diz Me levam a ler A fim de dividir no fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder A fim de dividir no fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder O amor e o poder Agora a esta Quem me levam a ler O amor e o poder Obrigado Agora a esta Você já conhece Vamos lá, é muito fácil Oi, 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 oi O que é? Ui, ui, ui Oi, oi, oi Ui, ui, ui Como bom Ai, ai, ai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, 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 oi Ui, ui, ui Oi, 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 oi Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Primeira vez no passar Olho então escadeiru, escadeiru, escadeiru Primeira vez no passar Olho então escadeiru, escadeiru, escadeiru 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 Música Piqui-te punaná menina, é pediço de pôr-nã-ná Piqui-te punaná crioula, é pediço irá fazer o cria Piqui-te punaná menina, é pediço de pôr-nã-ná Piqui-te punaná crioula, é pediço irá fazer o cria Adoraron o sali, é pediço irá fazer o cria Adoraron o sali, é pediço irá fazer o cria Piqui-te punaná menina, é pediço irá fazer o cria Piqui-te punaná menina, é pediço irá fazer o cria Piqui-te punaná menina, é pediço irá fazer o cria O Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio 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 O Rio, o Rio O Rio, o Rio Alguns já o conhecem, devem de certeza seguir no Facebook. Se alguém quiser seguir a minha página no Facebook, basta pesquisarem por Ricardo Lajinha Músico. Tem que escrever isto, Ricardo Lajinha Músico, está bem? Façam lá o vosso like. Nós tivemos aqui alguns vídeos durante esta noite e vamos partilhar por lá, está bem? Daqui a pouquinho, antes de irmos embora, vamos tirar uma fotografia, porque vocês são os primeiros imigrantes transes onde eu venho tocar. Nunca tinha venho tocar na França. Tudo bem com os braços lá. E então, como eu estava a dizer, eu sou alentejano. Mas tenho um carinho muito especial por todos os portugueses que vivem no estrangeiro, porque lá em Portugal, muita gente acha que a vossa vida é para lá de espetacular. Mas a vida é muito difícil, a vida é muito difícil, muitas saudades. Mas vocês estão cá para trabalhar, para conseguir algum e relembrar o Portugal. Por isso, venha já todos vós, tenham muita saúde e muita sorte para continuarem a vossa luta, está bem? E agora, vamos cantar uma música todos juntos, assim tipo compadres que estão a ouvirem a lentejana. Vá, pode ser. Eu ouvi o passarinho, às quatro da madrugada. Vá, para cá! Cantando-lhe nas cantinhas, à porta da sua amada. Por ouvir cantar do medo, a sua amada chegou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Oh, dinas, apaga-se ao lentejanas, tem de ser assim. Vá lá! Quem gosta dos alentejanas faz barulho! Uau! E dos alfacios! Uau! E dos assurianos! Uau! E dos madarenses! Uau! E dos desboetas! Uau! E dos primatianos! Uau! E agora, e dos beirões? Uau! O saldoeira, onde é que está o saldoeira? Uau! E do Porto? Uau! E do Porto? E dos montanhos! Uau! E do Bíblia! Uau! Uau! Esqueci-me de alguém? Uau! Não, André! Uau! Do Alentejo! Uau! Arriba, Dejo! Uau! E da onde, filha? Uau! Uau! Algarve! Uau! Já disse, parece a lentejana! Uau! Vá lá! Uau! Uau! Vá aí! A lentejo! A lentejo quando canta, toda coberta de pão, frase alemã na garganta e o sonho no coração. Vem aqui! E o ouviu! Uau! A lentejo! 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 Fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia. A lentejo! Fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia. E o que é que me responde? Oh, filha, coça com a dedo que eu também Eu sei, amiga, que eu também Eu sei, amiga, que eu também Eu sei, amiga Não é fineza nenhuma Arroz em botão cheirar Inês é depois de seca Inês é depois de seca O mesmo cheiro deitar Agora quer alguém? Vamos lá! Vem lá no meu quintal O quê? Uma roseira jetada Que dá rosas tantas, tantas E a seguida há rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Vem lá no meu quintal Aquela linda roseira Vamos lá! 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 Estrola! Estrola! Vamos lá! 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 Bye-bye! Bye-bye! Já voltamos! Tchau! Bye-bye! Tchau!